Mano, vamos continuar aqui? Meu Deus, nossa, eu não pulei, velho. Caramba. Mano, isso aqui é muito maneiro, velho. Vamos ver o que a gente tem aqui de melhoria. Ah, tá, a gente vai melhorar o robô. Peraí, a gente vai hackear aqueles outros robôs que ficam dando tiro na gente? É isso? Caramba, mano. Ah, danificados. Onde eles estão? Consertou mesmo o comunicador? Eles não respondem. Tem coisa errada. Temos que voltar. Ninguém aqui? Será que é alguma armadilha? Parece que a gente anda caindo em muitas delas. Peraí, tá ouvindo isso? Cara, eu não tô ouvindo nada, mano. Meu objetivo é aqui. Calma. Pra cá. Mano, eu acho que... Eu acho que é por aqui, né? Tenho certeza não. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cara, eu tô muito perdido, velho. Eu vou descer. Mano, cada hora o negócio tá de um lado. Tá, calma aí, velho. Acho que é um elevador pro andar de baixo. Vai ser bom pra gente voltar. Ah, então... Então eu tô no caminho certo. É esse caminho aqui? É esse caminho aqui? Tá, eu tô no caminho certo. Mas eu podia descer mais um pouquinho, né? Merda. Tá, tinha que pular pra um lado, pro outro. Ali eu dei mole. Esse caminho aqui é novo, né? Meu Deus. Mano, o que que é isso, vai? Eu não esperava. Nossa, eu vou voltar tudo, cara. Nossa, mano. Ah, não. Pera aí. Fazer a parte. Ah, beleza. Nossa, que susto, velho. Nossa, sai. Gelei. Cadê o PD? E levaram o sábio também, hein? Ai, mano, que susto, vai. Tá, como que eu vou sair daqui? Tá. Tá. Como que eu vou sair daqui? Isso é um cabo de força? Tá, o que que eu passo com isso, cara? Mano, o que que eu faço com isso? Tá, o que que eu faço com isso? Calma, acho que eu tenho que tirar mais pracas aqui, né? Deixa eu ver se tem mais praca pra tirar. Ah, tá vendo? É isso, mano. Olha que beleza. Meu sabre de luz sumiu. O ar é frio e pesado. Deve ser bem no subsolo. Opa. Opa. O que que é aquilo ali, mano? Que tava olhando pra mim. Isso fez alguma coisa. Mano, nem sei o que eu tô fazendo, vai. Só tô tentando fazer alguma coisa aqui. Se vai dar certo? Eu não sei. A porta abriu. Vamos ver se consigo achar uma saída daqui. Parece que eu tô sendo vigiado. Então, mano. É isso que eu tava percebendo. Esse negócio aqui, velho, é uma câmera. Tá, ele não virou. Ah, não. É esse aqui, ó. E ali é uma câmera. Que que é isso aqui? Que medo, mano. Que bagulho sinistro. Ai. Meu Deus. Que morte mais besta. Opa. Eita. É uma aranha. Mas por que que eles têm isso? Ei. Localização. Ele fala essa língua? O quê? Sorki Tormo? Estuta carquina tonta. Tonta. Então tá. Acho que você tá bem. Para aí. Para aí o quê? Isso não é nada bom. Eita, mano. Tá descartando as pessoas ali. Os bichos. Cara, onde a gente foi parar, mano? Deixa eu ver o que tem aqui. É, não tem como fazer nada aqui. Tá. Onde que eu vou ligar isso? Tem como correr com isso aqui? Meu Deus. O que é isso, velho? Ah, tem que fazer isso mesmo? BD? BD1. Ah, o BD. É você? Eu te achei. É ele lá. Você tá bem? Bonitinho. Vamos tirar você daí. Tá. Tem uma porta ali embaixo. Mas eu ainda não entendi aonde eu ter que ligar isso aqui, velho. Ah, peraí. Tá, entendi. Quem me prendeu aqui levou meu sabre de luz. Preciso pegar ele. Tá, e o que que eu faço aqui? Tem nada aqui? Nossa, eu tô muito perdido, vai. Ah, eu não tenho mapa também. Olha só que doideira. Esse caminho aqui, mano... Não tem nada. Ah, peraí. Se eu ir lá pra cima, ó... Ah, tá. É lá em cima, mano. Aí, agora sim, ó. Também tô feliz de te ver. Deixa eu tirar esse pino de contenção de você. Agora só falta o sabre. Vamos sair daqui antes que aconteça o mesmo com a gente. Tá, peraí. Acho que eu vou ter que ir ali embaixo, né? Ou não? Cara, tem alguma coisa aqui embaixo. Ai, merda, morri. Se tem como chegar aqui, mano, tem alguma coisa ali. Acho que não. Larga essa merda aí e vambora. Você consegue entrar? Não aconteceu nada aqui. Ah, não, peraí. Ah, tá. Essa aqui é aquela parte que eu... Que eu tava... Ah, peraí. Ah, ele vai hackear ali? Preciso de uma carga. Eu não entendi o que ele fez. Tem energia agora. Ah, agora sim, mano. Não, não. Dizer nada. Não, não, não. Nossa, achei que ele ia falar alguma coisa. Boa, mano. Mano, vamos. Vamos buscar o nosso sabre. Você ouviu? Parece que tem alguém em casa, afinal. Mano, eu tô no meio da arena. Ai, mano. Que merda, velho. Eu tô na arena. Eu já tentei um save. O negócio de salvar ali, velho. Eu conheço essa banda. Nossa, vou ter que salvar. Vou ter que salvar, mano. Vai dar merda isso aqui. Eu vou morrer. Nem sei que a gente vai enfrentar aqui, velho. Mas eu só sei que... Vai dar muita merda. Bom que eu tenho dois... Duas habilidades ali pra gente upar. Deixa eu ver. O que que é isso aqui? Cal recupera a vida adicionada ao usar recipiente. A vida máxima de cal aumentada. Eu vou colocar isso aqui. Mano, não aumenta quase nada, velho. É tão pouco. Ateque em mim! Você é aqui! A gente apostou pra saber quanto tempo você levaria pra chegar. E quem é você? Quem sou eu? Eu sou o sortom, Genaizinho. Eu sou o cabeça dessa operação. Pode agradecer ao Quatro Braços do Breezy por esse nosso encontro. Eu vou. Assim que dermos o fora daqui. A gente tem um desafiante especial pra vocês. Ah, não, não. Um guerreiro de uma era passada. Não, cara. Não precisa disso. Ah, tá eu mesmo. Vamos ver do que ele é capaz. Ah, quem devolve o brinquedinho dele? Você quer um show? Eu vou te dar um show. Ih, rapaz. Eu, tipo, sei o que estávando inteiro. Nessa noite, Celebi os cobrosi nos patrocomula antes que morreram. E o grande sacanilismo me deram para me fechar. Rico! Essa doeu. Vem, pode vir, eu quero mais. Você aprende bem rápido. Pode mandar mais. Por que não desce e me encara você mesmo? Eu tô ocupado, botão dos meus cracks. Pois é, esse cara fala de mim. Merda, mano, o que vai vir agora? Agora é sério. Será que o Jedi vai existir? Me dá um estimulante, BD. Aqui, BD. Vamos achar uma coisa com mais. Isso não foi nada. Mostra pra ele o que é a ação. Meu Deus, mano. Você não vai parar tudo. Mas que ataque desse Jedi, hein? Meu Deus. Ai, ai, ai. Não parece que o jogo virou, né? Esse garoto é demais, BD. Ai, eu não posso morrer. Ah, mano. Ah, mano. Ai, ai, ai. Que raiva. Pera aí. Aumentei minha vida já? Porque eu não sei se eu salvei depois que eu aumentei. Não, beleza. Tá tudo pronto. Hoje não é o seu dia. Vai lá, mano. Que isso? Pendeu muita vida, velho. Não dá pra ganhar todos. Será que o Jedi vai existir? Já morri. Ajuda, por favor. Você acha que isso foi difícil? Espera só. Eu acho que dois rasmejantes fazem mais do seu tipo. Esse Jedi ainda não desapontou. Ele é forte. Ele é feroz. Isso que eu chamo de luta. Vamos equilibrar as coisas. Acerta ele com algo sinistro. Pior que é a coisa que ela me vencia ao Best Spine. Eu já era bem. Já era bem. Morri para ela de novo. E eu peguei minha vida. Beleza, agora ela morre. Beleza. O melhor ainda está chegando. Não, cara, eu estou sem vida. Acho que conhece os próximos desafiantes. Nossa, mano. Ai, que cara. Não pode fugir para quem. Eu quero ver isso de novo. Vamos brincar. Que lindo. Acerta de novo. Ah, isso vai deixar ela ficar triste. Isso. Mata ele. Como é que faz isso? Hoje não é o seu dia. Que beleza, mano. Que beleza. Cara, preciso salvar, mano. Vou morrer. Ah, Carol, por favor. Que que é isso, velho? É minha nave? É minha nave? O que que me acharam? Dez por dia, hein? Aí, Gris. Você é famosão lá embaixo. É, né? Galerinha detestável. Fedorzinho de óleo velho. Mas você tá bem. Mas é uma complicação que podíamos ter evitado. Ainda bem que te achamos... Só que a gente tem outra complicação. O Império sabe do Holocron. Isso não é bom. Nossa missão está correndo risco agora. E eu troquei uma ideia legal com a segunda irmã. A Trila. O que ela te contou? Ela contou pra mim? Que você abandonou ela nas mãos do Império. Isso é sério? Ela vai dizer qualquer coisa pra atrapalhar essa missão. É sério ou não? Ela foi minha aprendiz. Antes do escuro. E não podia ter contado? Recebendo uma mensagem criptografada de Kashyyyk. Mari. Cal. Encontramos o Tarfu e ele tá querendo conhecer você. Mas isso não é tudo. O Império tomou a nossa posição na refinaria. O Sol recuou pro espaço. Alguns de nós se juntaram aos guerreiros Uki na floresta. Toma cuidado. Você também. Depois. Depois. Temos uma pista. Tá bem. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Garoto. Ei. Acorda. Podemos falar? Que? Podemos falar? Eu não sei o que tá acontecendo entre você e ela. Tipo, eu imagino que deve ser um lance Jedi. Mas eu não acho que é a hora certa pra isso. Não se mete nisso, tá? É da minha conta, sim. Afinal, a gente tá junto nessa, ou não? Aí, Cal. Eu cometi um erro. E acabei quase te matando. É. Foi mal. Cara, não entendi que é o que ele cometeu. Tipo, a gente comete erros, não é mesmo? Talvez não você. Porque, tipo, eu tava voltando pra nave normal, ué. Enquanto que aquele cara deu merda. Eu não tô dizendo pra fazer por mim, mas vocês são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ah, é fofo. Antes de vocês aparecerem, eu só me importava com voltar pra casa de mão cheia. Papo de jogador. É, eu sei que é. Calma, mas a vida não é um jogo. Antes de vocês dois, eu nunca me importava com os outros. Só grana fácil. Mas agora é diferente. Maneiro, mano. A gente tá criando uma família mesmo, né, velho? Se ele deixasse a história dela de lado... Talvez valha a pena voltar pra explorar. Pô, toda hora a gente volta pro mesmo lugar, né, velho? Mas igual... Mesmo com a agitação que vocês causam... Depois eu falo. Eu me empolgo assistindo aos jogos. Desde que mantenha seus hábitos sob controle? Ah, sim. Não, é claro. Eu só fico assistindo. Eu não tô apostando. Nem nada disso. Sério? É, tamo falando de entretenimento puro. Nada me emociona mais do que ver dois camaradas lutando. Só golpes elegantes e força bruta. Capitão, estou um pouco preocupada com o seu entusiasmo por algo tão... Bárbaro. Ué, isso aí, quer dizer... É, sim, verdade. Totalmente bárbaro, mas... Até que é divertido. Tá bem, chegamos. Vai pra sua cadeira. Cara, parece o planeta Terra. Peraí, deixa eu falar com o pessoal. Fica de olho no carro, por nós. Cara, parece lá. Se você não está pronto para ir, não me incomode. o pessoal ali ver se tem alguma notícia para mim é bom ver que está seguro sinto muito por não ter vindo antes mas eu não desisti de cachique aqui é muito perigoso o sol já foi embora as baixas estão altas demais não se vocês forem usou que esperam o apoio nem todo a Mari vai ficar com choice e que o tarfo alguns dos soldados foram com eles e você acontece que minha filha já perdeu um dos pais eu não posso ficar mas eu e os outros vamos achar outra forma de servir a causa se cuida mirena marie disse que foram derrotados não achei que estivesse tão ruim assim está sempre muito ruim com o império mas a sua missão ainda tem uma chance eu vou dar um jeito de ajudar você fez mais do que podia Obrigada calma é beleza vamos ver como é que como é que tá aqui e o que aconteceu né velho o pessoal invadiu aqui né o opa o 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